vocês devem lembrar meus amigos a gente vem tocando muito nesse ponto o técnico Guto Ferreira tem elogiado muito Fernando Sobral o volante que com ele vem jogando pelo lado externo como gosta de dizer o técnico da seleção brasileira Tite ou na linha de aproximação como dizem os outros jogadores ou treinadores pelo lado na linha de aproximação está lá o Fernando Sobral chegou a jogar muito pela esquerda com o Enderson Moreira jogava mais por esse setor e com o Guto Ferreira pelo lado direito o Guto achou ali um lugar para o Fernando Sobral jogar o Guto já vinha elogiando ele fez realmente uma ótima partida diante do Bahia e não foi só pelo gol a entrega do Fernando Sobral em campo foi algo singular para um atleta de futebol ele realmente se entregou ao ponto de fazer aquela marcação de acreditar na jogada até com aquela atrapalhada dos atletas do Bahia marcar o gol de empate que abriu caminho para a vitória do Ceará então se o Guto já vinha elogiando o Fernando Sobral depois da partida contra o Bahia que ele foi muito bem imaginem só que o Guto elogia o Fernando Sobral e elogia pautado numa situação verdadeira cara, ele é um cara que trabalha muito um cara que trabalha muito não tem tempo ruim e um cara que se supera muito dentro do campo a gente brinca que a característica física dele é de puro sangue cavalo puro sangue ele corre muito ele, Charles são caras assim que tem no DNA da competitividade um ritmo muito acima dos outros um nível de força lá em cima e não é um jogador tão técnico mas é um jogador que quando ele erra ele conserta ele conserta os erros dele e conserta os erros dos outros e quando ele acerta geralmente ele desequilibra a nosso favor então esse momento que ele está começando a perceber aonde estava uma ação da equipe ele consegue ter passes mais assertivos tomada de decisões mais assertivas e isso está fazendo com que ele ganhe confiança e os elogios do Guto Ferreira para o Fernando Sobral não são à toa não você percebe porque o Guto ele elogia o Sobral mas citando até alguns erros do Sobral que ele às vezes erra entrega a bola para o adversário mas que ele vai lá e conserta seus erros é isso que tem chamado a atenção do Guto Ferreira além disso desde que o Guto colocou ele na equipe o Guto também percebeu a evolução que o Fernando Sobral tem tido no time do Ceará o gol ele fez então isso aí é de mais valia para ele e quando o jogador começa a receber elogios o jogador dá condição dele o nível de confiança cresce ele sabe que ele tem que andar pisando no chão não se empolgar mas você sempre vai poder contar com a superação dele com a entrega dele sempre entrega muito essa briga essa raça essa valentia em campo somada com um pouco de técnica eu acho que o Fernando Sobral tem um pouco de técnica é que às vezes ele dá uma exagerada é por isso que o Guto diz que ele tem que jogar ter as suas qualidades mas com os pés no chão para não exagerar nessa questão de ser um cara técnico ele também é tremendamente técnico mas acho que ele tem um pouquinho de técnica mas tem muito de raça muito de vontade muito de briga pela posse de bola e qualquer time de futebol precisa disso e o torcedor gosta muito do atleta que faz isso porque ele pode até não estar fazendo uma grande partida mas ele se doa ao máximo para não deixar seu time numa situação difícil mesmo que ele não esteja ali no dia mais estrelado dele em campo que torcedor não gosta de ver isso em campo e o Fernando Sobral certamente vai ser muito importante nessa partida final contra a equipe do Bahia porque em finais como essa jogadores como esse e com esse tipo de característica e de vontade podem fazer toda a diferença em busca de situações importantes em jogo que podem dar ao Ceará o título da Copa do Nordeste nessa temporada 2020 ou pelo menos ajudar ainda mais sem outro cara que é cheio de raça e de vontade como o Charles em campo o Charles está suspenso então o Fernando Sobral vai ter que passar esse pressuposto de raça e de vontade para os seus companheiros para alguns que até essa não é pode não ser a característica principal mas que possam ter isso em campo na partida contra a equipe do Bahia você era daqueles que Fernando Sobral eu nunca critiquei que na verdade não gostavam muito do futebol do Fernando Sobral e estão aos poucos entendendo que o Fernando Sobral é importante deixa aí seu comentário sobre isso se você for daqueles que já sabia que o Fernando Sobral era um bom jogador que só faltava oportunidade também deixa lá para mim se for daqueles que ainda não crê muito no futebol do Fernando Sobral que acha que tudo bem todo mundo elogiando o Fernando Sobral mas com o Fernando Sobral com características como a dele nós não vamos para lugar nenhum também estou interessado na sua opinião pode deixar aí no comentário com certeza um like no nosso vídeo ajuda muito a gente agradece e se inscrever no canal ajuda muito mais se inscreva por favor no nosso canal vá lá ative o sino ative a notificação porque quando tiver vídeo novo você vai ser avisado e vai poder curtir aqui com a gente comentar nos pautar dar a sua opinião que é sempre muito importante para nós pode dizer olha Anilo não estou gostando dos vídeos por isso e por aquilo ou estou gostando dos vídeos por isso por isso ou queria que você por favor fizesse isso e aquilo lembrem-se que nós estamos ainda no meio de semi-isolamento social então não estou podendo ir no clube tem algumas coisas que a gente gostaria de fazer que a gente não está podendo fazer mas em breve nós faremos tomara que culmine com os nossos mil seguidores nós ainda não chegamos a mil pessoas inscritas no canal com mil inscritos no canal a gente vai ter condição de fazer live a partir do celular então imagine quando voltarem os treinos quando voltarem os jogos a gente pode fazer uma live de fim de jogo lá no estádio a gente pode fazer uma live de fim de dia no treino fim de semana de treinos do clube fim de preparação para um jogo importante bem estou aguardando que as coisas voltem ao normal e a gente possa fazer tudo isso e a gente possa estar junto batendo esse papo bem interessante para que a gente possa entender mais do Ceará e eu poder entender mais o que vocês querem para trazer tudo tudinho para você mas vídeo novo essa é a minha promessa a gente sempre vai ter vídeo novo no canal e a gente volta a se encontrar no próximo até lá Tchau